Estou no hospital há 17 anos e 4 anos na Unidade Campo Belo. Uma história marcante foi a vinda para a Unidade Campo Belo, onde eu faço a coordenação e tenho a possibilidade de implementar novos produtos que auxiliam a população. Então a satisfação é imensa em estar participando desse avanço. O hospital renomado, extremamente sério, cuja qualidade e a segurança oferecida para os seus clientes nos dá uma satisfação ímpar. Parabéns ao hospital que ele continue sendo esta casa que acolhe os pacientes, que acolhe os seus colaboradores e que permaneça aí por muitos séculos. Gratidão!